Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visite a sede deste Parque Natural em Sintra para obter mais informação. Dentro da área do Parque Natural existem inúmeros percursos generalizados que podemos percorrer. Na sede deste Parque, na Vila Sintra, podemos obter muita informação acerca destes percursos. Aí temos acesso a folhetos informativos com descrição da flora, fauna, monumentos geológicos e património existentes nesta área protegida. Se for a Sintra, não te esqueças de provar as famosas cajadas de Sintra. Se for a Sintra, não te esqueça de provar as famosas cajadas de Sintra.